Pessoal, o nosso bom dia para todo mundo, bom dia para quem chegou depois. A nossa aula de hoje, que é a aula 13, Estratificação e Classes Sociais. Eu vou iniciar aqui, colocar um slide bem curto, depois vamos assistir um vídeo de 25 minutos, que é bem pertinente, sobre Estratificação. Se for venturando é tempo para a gente fazer toda a discussão, hoje a gente continua em um outro momento na próxima aula. São os lindos, São os lindos. Gente, eu preciso de um notebook novo. Vamos lá. Estratificação e Classes Sociais. Quando a gente fala de Estratificação e Classes Sociais, quando a gente fala de Estratificação especificamente, estamos falando, então, de distribuição de quê? Poder, trabalho e riqueza. É... Aspectos aí... Que aspectos são esses? Quais são os lindos da Estratificação e Classes Sociais? Gente, vocês podem falar, tá? Deixa eu abrir aqui... Está travando? Está... Nossa, está travando, sim, está travando. Está... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto